Oi, olá, olá, feirinha da Concórdia, escada rolante como quem vem do metrô Brás, escada rolante que não está rolando Não está rolando, a descida não está rolando, só a subida Mas vocês vêm do lado Brás, subindo a escada rolante, porque tem escada rolante também de quem vem do lado da juta, né? Mas essa aqui é quem vem do Brás, do metrô Brás, subiu a escada rolante Virou à esquerda, aqui, ó, vamos até o fim, porque a gente vai lá na Lê Modas Que tem calças, jeans, levanta bumbum, olha, chegamos aqui, viramos, corredor F, viramos à direita É o segundo box, ó, Lê Modas A Lê Modas, vem, né? Vou mostrar o contato, gente Correio a partir de quanto, Lê? Dez peças Dez peças, ela faz correio, gente, olha Ela está com promoção aqui em calças jeans, levanta bumbum, com uma lycra super macia no jeans Jeans lycra, né? Não tem Tem Instagram? Não, não tem No momento está sem Instagram? Então vamos prestar atenção no vídeo, gente Calças até 56? Isso, até 56 Ônibus de excursão também? Também Dez peças Dez peças Vamos começar por onde, Lê? Olha as calças, olha, gente, olha isso, olha essa calça, olha, ela é muito macia o jeans, muito, olha que gostoso, e olha como fica, linda, linda Olha essa, gente, novidade, ó, Anitta Peraí, vamos lá para o outro lado que está sem etiqueta, peraí Olha, gente, olha Quer dizer que a Anitta está usando esse modelo? É Que legal, está quanto essa? Essa daqui está 50 no varejo e 45 no atacar Até qual numeração? Essa daqui tem até o 46 Até o 46, olha que legal 46, nossa Essa está linda também, hein? Olha, gente, olha o modelo Essa também, 50 no varejo, 45 no atacar Uhum Essa aqui, né, as duas, tá? O que mais? O que mais? Eu vou passar Essa marca agora que eu vou trabalhar com ela, olha, olha a lycra dessa calça No atacado ela vai sair 40 reais, Sani, olha 40 reais no atacado Aqui na loja, quantas peças? Seis Seis peças, vai sair preço de atacado Com glitter, gente, olha, olha a lycra dessa calça Com glitter? É, tem com glitter e 100 Aham, essa é com glitter Gente, está vendo o brilhinho aqui, olha lá Deu para ver, né? O brilho do glitter, que linda E é um glitter bem discreto, né? Esse também é com glitter? Com glitter também Olha, gente, que linda Até qual numeração? É o 46, só que essa daqui tem muita lycra O 46 veste muito É mesmo? Essa daqui de glitter, tem que peça no atacado dela, sai 40 reais As calças que vestem como uma luva Fazendo correio, gente, fazendo ônibus de excursão, olha, todas as calças dela Essas tem também de 40 reais Essa é a Fleur Fleur O atacado, essa daqui sai 45 45 atacado Não, mas eu tenho que falar com ela 50 no varejo 50 no varejo Olha Essa daqui está 50, gente 50 Muito linda também Até qual numeração? Até o 46, já Até o 46 Olha essa Fleur também Olha, eu dou três modelos Fleur aqui Deixa eu vir mais para trás para vocês verem Essas três são Fleur Como vocês estão vendo Ela está mostrando que tem bastante elastano Nestas calças Essa é a fleur, gente Ela é mais cara um pouco Mas outra, bem diferenciada Com a super, olha, com a super larga, tá vendo, ó Essa ela sai 55 no varejo e 50 no atacado Mas assim, a qualidade dela é maravilhosa Muito legal o jeans E olha só a lavagem dela, como é diferente Olha essa, gente Modelinho novo, com corinho do bolso Levanta bumbum Maravilhosa essa calça Olha lá Também até qual numeração? Até o 46 também Até o 46 Mas eu tenho ela no plus Que ela veste até o 54 também E no plus vai ser quanto? No plus ela é 60 no varejo E 55 no atacado 60 no varejo e 55 no atacado Que legal no plus E a plus é skinny também E skinny também Igualzinha essa? Igualzinha Olha, gente, que bacana Essa também tá linda Os modelos da calça As calças da Alê aqui Demais, de bonita Gente, é muito linda Skinny Essas duas, então Igual ela fica no manequim, gente Ela fica no corpo Igualzinha Igualzinha Adere bem E afina, né? A silhueta Dá pra vender O cliente não vai reclamar Uma calça dessa Você vender ela De 130, 150 Tranquilo, ó Não desbota E o cliente Vai ganhar o cliente mais Vai botar mais vezes Olha, tá vendo, gente? A dica da Da representante aqui Essa calça Qual que é? Essa é da Paga Ela no atacado Tá 60 No varejo 55 Aham Tá Perfeita Tem as coloridas Tem uma preta Com lista Ó, preta com lista Essa no atacado Sai 45 No varejo 50 Tem Essa também tem 45 no atacado 50 no varejo Todas levantam Bumbum Todas levantam Olha essa Olha que linda, gente Olha o detalhe dela Enfeitadinha Ainda tem os Pestróides Olha essa Que linda Ela vê Olha Com bolsinho Não é bolso falso Aqui atrás Olha que lavagem Diferente Até o 46 Também? Até o 46 Essa também Até o 46 Até o 46 E ela é skin E ela é skin Ou é? Skin Também Super macia Essas que vestem Né? Veste como uma luva Essas que eu tô falando Também Que ela é de 45 Também no atacado É Ela toda, gente Não tem nenhuma Que você veste No corpo E que ela não Fique perfeita O caimento dela É perfeito Todas As de 45 São perfeitas Perfeitas Dessas que levantam Bumbum Eu tenho uma foto De um estilo Né? Dessa calça No meu Instagram Né? Foi uma das primeiras Fotos Que eu fiz Gente Vocês não tem noção Acho que eu vou colocar De novo aquela foto No Instagram Pra vocês verem Linda, né? Como ficou legal No meu corpo E confortável, né? Shortinho infantil Ó, shortinho infantil Gente Que gracinha Deixa eu te perguntar Uma coisa das calças Aquelas de 3 por 100 Você ainda tem? As de 3 por 100 Eu tenho pouca coisa Mas essas de 40 Que vai chegar no atacado Ela supera 3 vezes Supera, né? Mil vezes Comprar duas De 40 Do que 3 por 100 Com certeza Porque essas que tá chegando Elas é igual a taiga A qualidade perfeita, gente Eu consegui no preço De 40 reais no atacado Gente, então vamos comprar Com mais qualidade Vender mais caro Que o seu cliente Vai ficar mais feliz E se for pra você Você também vai ficar Muito mais feliz Com essa calça Porque ela é maravilhosa mesmo No atacado Essa sai 45 Olha, gente Perfeita ela Eu gosto de trabalhar mais Com essas que tem mais qualidade Porque eu tenho certeza Que o cliente vai voltar, gente Vai voltar, né? Vocês vão comprar E vai voltar mais vezes Porque comprar essas De 3 por 100 A qualidade não ser boa E você perder o cliente Você vende uma vez E o cliente não volta mais É verdade Agora essas outras aqui Vocês vão ganhar cliente Pode ter certeza Agora vamos mostrar O shotinho de criança O shotinho de criança Tá quanto? 25 25 No atacado Isso 25 no atacado Que gracinha Qual a numeração? Vai de 26 ao 32 Do 26 ao 32 Aí vai ter o shotinho também Olha, o jeans escuro Que fofo E o shotinho de adulto Tá quanto? De adulto Tá 35 E 30 no atacado Quanto? 35 valeu E 30 no atacado Nossa As calças ainda Essas também tem lycra Lycra, ó Todas tem lycra E essas qual preço? Essas daqui no No varejo Sai 50 No atacado Sai 45 45, 50 No mesmo esquema daquelas Veste super bem Com muita lycra Calça com lycra Com lycra Não é saco Olha a rosê Que linda Mas não dizem que vocês vão gravar Que vai encher de bolão Esse aqui não Olha as cores Que linda Rosê Olha o detalhe dessa rosê Com pezinha Ai, que bonitinha Que funciona muito E a vermelha Ela tem um tom de lave Muito moderna, gente Dá pra vocês perceberem? Ela não é assim Vermelhona Ela tem aquele tonzinho Mais desbotado Nas costuras É muito legal Aí tem essa daqui Essa rosê Que a gente mostrou Ah não, a verde Falta mostrar A verde militar Também que não sai de moda Não sai de moda A verde militar também Todas skinny Todas com muita lycra E bem aderente ao corpo Essa outra que tem corinho Sabe? E tem bolsa Tipo aquela Que você mostrou Só com modelo diferente Aham Olha a gente Essa tem plus size Também ou não? Essa tem também Tem plus size Ela vale o plus size A plus size Até qual numeração? É o 54 O 54 ela vai achar até o 6 Então tá lycra Ó gente Olha a máscara dela E a plus size Tá quanto? Tá 60 No varejo E 55 No atacado Certo Eu tenho umas plus Também de 50 Essa qualidade Não anda Já não é Mas eu tenho Entendi Essa é 50 reais Tá Tá vendo? Então se você quer Uma calça assim Mais barata Vai ter também Essa daqui É a melhor Olha a lycra Gente Dessa calça Deixa eu ver Ó Só de pegar Gente Só de pegar Essa aqui Ela é mais macia Essa aqui É mais áspera Tá? Não digo pra você Não comprar dessa Você compra também Mas pra ocasiões especiais Essa daqui Tá? Você comprar uma vez Gente Vocês Vai comprar de novo Vai querer usar delas Verdade Conforto no corpo Conforto É É muito macia Parece que você tá com uma leg Não parece que você tá com uma calça jeans apertando Entendeu? Parece que você tá com uma leg Deixa eu mostrar esse shortinho aqui Porque eu peguei um shortinho desse aqui da Lê É desse que eu peguei Não foi? Gente Que lindo Coisa mais linda Eu amei esse shortinho Tá quanto ele? 40 reais 40 reais Olha que lindo Short de modelo É legal comprar um número um pouquinho maior Para ficar folgadinho no corpo É muito legal esse short E flair branca também Flair branca? Flair branca? Ela vai mostrar uma flair branca Tá quanto é a flair branca? Oi? Flair branca e 55 no atacado Flair branca Também é aquele estilo de... Também é o mesmo estilo Aham Ó, esse é o shortinho de quanto? Esse tá 35 e 30 no atacado 35 e 30 no atacado E a sainha, shorts colorido Ali é a mesma coisa, né? Que você é mostrando Nossa, essa calça tá com brilho Olha que linda Essa calça que ela tinha falado Olha, gente Gente Que linda Tem no meu número? Tem no meu número essa? Tem Não hoje que eu tô cansada Mas espero que sobre uma pra eu ir provar depois Olha essa aqui, gente Esse shortinho, gente Que lindo Shortinhos aqui na Lê também são muito fofos Gente, shorts eles não desmontam, tá? É Nossa, se você vai lavar vai ficar do mesmo jeito E até qual numeração você tem o short? Esse, se eu vou ligar assim até o 46 Mas vai chegar novidade, hein, gente? A sainha vai voltar pra filmar Aham Aham Ai, eu apaixonei Apaixonei a minha calça Essa calça da Anitta também Oi Qual? Essa Flare Preta Tem elastano também, né? É igual a branca, só que em preta? Então ela vai estar 50 no atacado? 50 no atacado, é isso E 55 no varejo Até qual numeração? Essa tem até o 48 Até o 48 Tá O que mais? Aquela firma Ó a plus size ali A de listra tá quanto? Aquela sai 45 45 no atacado 45 atacado A de listra Plus size E aquelas ali a gente mostrou, né? Tá no maniquim ali Essa qual que é? Essa qual que é? Ah, é a plus size Que tem o corinho Essa é a skin Repete o preço dela? 60 no varejo E 25 no atacado 60 varejo E 55 no atacado Gente, se falar que viu no vídeo da Fanny Vai ganhar desconto, hein? Olha, desconto Pra quem falar que viu no vídeo Assim eu gosto Assim é legal E aquela bermudinha ali? Essa sai 35 no varejo 30 no atacado 35 no varejo 30 no atacado Ok? Então é isso, né? Então venham buscar o desconto de vocês, tá? Ou faça um pedido Correio Que ela tá enviando Acima de 10 peças Pelo correio Ela manda um brinde Tá bom? Beijos Até o próximo